E aí galera, eu sou o Cote e esteja ainda mais um vídeo no meu canal. E bom rapaziada, como vocês já sabem aí, mano, é impossível que você rode 10.000 FPS só por conta de uma textura ou alguma coisa assim. Então o que eu vou te mostrar, cara? Vamos fazer um teste com a textura 1X e uma textura 256X pra ver se realmente tem melhora de performance. Eu vou estar testando uma textura normal enquanto isso, tá? Pra gente fazer esse teste, realmente se muda alguma coisa. Não vai ser um teste muito meticuloso e elaborado, tipo aqueles testes que deixam a tela repartida. Mas vai ser um teste a moda antiga, né mano? Vamos ver se muda alguma coisa ou não. E comenta aí o que você acha das texturas, vai ter tudo na desk pra você baixar também. Então, tamo junto, vamos lá. Bom rapaziada, vamos tentar gravar essa partida aqui, mano, com a textura de 1X. Eu tô com 1.500 FPS ali, como vocês podem ver. E basicamente o vídeo dela, mano, tudo é diferente, tudo é muito pixelado, né? É mais feinha, cara, mas se você tem um PC ruim, vale a pena você testá-la ainda. Ainda mais se você não consegue nem jogar Minecraft, né mano? Por que que não, né mano? Não tem nem motivo de você não querer testar. Então, vou catar isso aqui e vamos passar aqui já pro meio, né rapaziada? Pegar mais blocos que eu tenho aqui e fazer essa ponte aqui. Eu odeio fazer ponte ninja bridge com speed, mas beleza. Já tá com alto speed aqui, mano, que eu sou desses, tá ligado? Comer uma maçãzinha aqui. Eu não queria PVP, mas se pá, que eu vou ter que PVP aqui no meio. Já cataram esses itens aqui. Vamos ver, mano. Vai que a gente cata um item bom aqui. Opa! Aí sim, rapaziada. Aí eu vi vantagem, mano. E se a gente mata esse cara aqui, ó. Cai não? Cai não? Beleza. O cara não quer cair. Matamos ele. Ok, ele tinha muito item de diamante. A gente levou a boa. Cata isso. Já tá com um potezinho aqui pra nós. Vamos pegar um ovo, né cara? Que é bem importante. Deixa mais uns pote aqui do lado, rapaziada. E até tomar uma de fire aspect. Porque, né, vai ter cara com espada de fogo, eu tenho certeza. Tem um cara pegando fogo. Vamos ver se enfoco ele. Matamos ele. Beleza. Vamos combar esse mano aqui. Já comamos mais um mano. Tem um ali atrás, cara. Ele tá sem nada, velho. Cadê o meu Ender? Beleza, mano. Vamos atrás dele. Ah, esse cara tá brincando uns comigo, velho. Aí, ganhamos a partidinha, rapaziada. Cara, eu vou ver a média de FPS que eu fiquei. Vou colocar na tela pra vocês. De repente fazer um teste interessante pra ver quantos FPS a gente realmente pegou. Rapaziada, a gente chegou na primeira partida. Meio curta, mano. Então, eu não decidi ir outra, tá ligado? Então, vamos testar de novo aqui. Quem pede essa mira minha, mano? Vai ter um link na DSK aí da minha Twitch. Que eu fiz um clipe ensinando essa mira, né? Muita gente me pede, mano. Não sei porquê. É porque fala que parece um Xbox, né, mano? Acho que é por causa disso. Não sei, mano. Mas ela é bonitinha realmente, mano. Eu uso ela bastante, rapaziada. Nunca vi ninguém usando algum assim, né? Então, vamos lá pro meio já ruxar aqui rapidão, mano. Porque esse mapa aqui é muito fácil ruxar pro meio. Tá, esse cara já queria ver comigo, será? Tá com uma flechinha nele aqui, ó. Beleza, mano. Ele não entendeu nada, rapaziada. Assim que é bom, né? Pelo amor de Deus. Cadê minha calça? Ok. Bata isso aqui. Beleza. Guarda um aqui. Meu Deus. Olha o combo. Beleza. Matamos mais um cara. Por que tinha maçã. O que a gente come. Tá com speed. Oxe, meu botão de lateral não quis andar, véi. Meu Deus. A gente ia ser com um lado pra esse cara, véi. Meu Deus. O cara é muito pró. Chate. Vou tacar umas flechas aqui nele, então. Mano, essa grama é muito alta, véi. Não tem mais flecha. Beleza. Ai, tem outro cara aqui. Meu Deus. Meu Deus. Que sufoco, cara. É muito cara, mano. Tá, tamo tudo sob controle, rapaziada. Agora sim, tamo de boa, véi. Que sufoco, mano. Quase que eu tive um ataque cardíaco ali. Tá, não tenho flecha. Beleza. Mas nós tem nossa bolinha de neve, que é o que mais importa. E eu dei um bug ali, mano. Foi o que? Fove isso? Então, vamos pra essa partida aí, rapaziada. Tamo juntas. E vamos testar uma textura de 256x. Rapaziada, a gente tá aqui em uma partida, mano. Você pode ver essa textura aqui. Ela é bem bonita, cara. O coração dela. A hot, etc. É uma textura bem pesada. Mas eu particularmente não curto muito texturas assim. Por quê, né? Porque basicamente, cara, ele tira muito a sua atenção. Porque ela tem muito detalhezinho pra você ficar olhando, né? Eu nem sei que era o último baú. Aprende a gente não viu com o peitoral, é isso? Mas vamos pro meio já, né? É que eu não vi com o peitoral. Ah, vim sim. Tá aqui na minha hot, velho. Ainda bem que eu vi que eu tava com o peitoral, né? Meu amigo. Mano, a gente tem um cara nas minhas costas. Tá? Não tinha de boa. Eu queria muito essa kill aqui, rapaziada. Que esse cara tinha muito item bom, mano. Tá maluco, velho. Não, não corre. Não corre. Não corre, Juninho. Não corre, Juninho. Aí, mano. O boto vai querer ajudar ele. Certeza. Beleza, matamos. Beleza, deu bom. Toma essa potinha aqui, rapaziada. Pra gente parar e pegar fogo, mano. Nossa, mano. Eu não tô conseguindo ver os itens que eu tenho, cara. Eu tô ficando perdido, rapaziada. Sacando todas as pods aqui que eu tenho. Pra ver se alguma coisa é realmente útil, velho. Mano, olha esse stand de item. Ah, esse aqui de caber. Tá, velho. Eu acho que eu tô... Eu acho que não tem mais ninguém aqui, não. Tem sim. Erramos. Beleza. Ué. Olha aí, mortos, filha. Acertamos. Ih, ele caiu no void. Beleza. Coitado, chat. Tá, já vamos passando aqui, então. Mano, eu tenho XP. Vamos ver se a gente canta mais espada, pelo menos, cara. Acho que eu peguei Shards, mano. Se eu não peguei, não tem nada também, não. Vamos já ruxar aqui no cara. Tem o Alex, não sei o que. E o outro, mano. Vamos subir aqui em cima. Cara, olha isso. Tô pegando 400 FPS, mano. Eu dificilmente pego isso. Essa textura é muito pesada. Realmente, galera. Dá uma mudança assim quando a textura é muito pesada, tá ligado? Eu acho que essa aqui é mais pesada até que onde normal. E eu não tô conseguindo dar pro lado. Meu teclado tá pra não funcionar, velho. Meu Deus. Beleza, a gente matou o cara. E olha, mano. 300 FPS com essa animação, cara. Meu Deus. É muito pesada, mano. Meu Deus. Beleza, rapaziada. Vamos pra última partida aqui. Até a picareta dela é diferenciada, mano. Não sei se deu pra ver ali. Não parece a picareta normal, tá ligado? É um rush aqui daquele jeitão, né, rapaziada? Os caras já foram pro meio, tch. Os caras aqui é muito ligeiro do manjo. É muito pro player. Tá? Eu fui caindo aqui, mas voltei. Eu caí, mas voltei. Isso que importa. Beleza, então. Vamos ver se a gente acha. Tem um cara aqui do lado que eu já vi ele caindo. Mano, esses caras não me veem, mano. Como é que é a fita, velho? Achei que ele não tinha caído. Beleza. Mano, não é possível. Tá, ele desistiu de mim, aparentemente. Sorte a minha. Não tem espinha. Eu não consigo ver, cara. Que cor que é a Regeneration. Sossego. Oxi. Oxi. Como é que é a fita, mano? Beleza, velho. Não entendi nada do que aconteceu aqui, mas deu bom. Aparentemente deu bom. Nossa, mano. Eu tô mais perdido que tudo, rapaziada. Meu Deus do céu. Tem algum item bom aqui pra mim? Aparentemente não tem nada, velho. Nada. Eu comei isso aqui, mano. Que não é sempre útil. Ó, parece que você tá tomando um globo igual mesmo, mano. Tá maluco. Que da hora. Ele caiu? Não caiu? Vai cair agora. Ah, mano. Tem piquex, mano. Tem piquex, cara. Nossa, esse cara meteu uma dessa. E agora? Outro caiu, mano. Vamos pro meio, cara. Eu não queria nem pro meio essa partida, mas a gente vai ter que ir, rapaziada. Nossa. O meio parece que nem foi pego, velho. Nossa, que da hora, mano. Bacana demais. E se que eu tô pegando um arco, mano? Tem uma espadinha boa? Espadinha topster? Ah, não tem, velho. Ou tem? Opa, tem uma calça boa. Ender. Beleza. Eu quero esse speed, mano. Apesar que eu tô cheio de speed, mas não quero demais. Beleza, vamos com o ataque. Ah, e tem espadinha. Hum, essa espadinha é muito roubada, rapaziada. É quase impossível você perder quando você tem essa espadinha, né, mano? Mano, mas eu pensei agora, rapaziada. Acaba que eu usando essas texturas com a minha própria mira, vocês nem acabam vendo qual que é a mira dessas texturas, né, mano? Então, MB aí, mano. Foi mal. Tá, tem um cara ali, rapaziada. A gente quer que ele matasse assim? É, a gente quer que ele matasse assim. Ele era o último? Beleza, mano. Vamos ver, né? É isso. Como assim, minu? Minha Ender não funcionou e ele... Minha Ender não funcionou e ele...